Continua então com a macro região integrada em tempo real, agora é a vez do Murilo com as informações direto de Araraquara, o asfalto está prejudicando aí moradores do bairro. Exato, Ximene, aqui em Araraquara, a precariedade do asfalto que se alastra por vários bairros aqui do município, que vem causando, é claro, prejuízo para moradores, é para os carros que passam por esses locais, é perigoso para os pedestres. E olha só esta rua aqui no bairro Águas do Paiol, um bairro humilde aqui da cidade de Araraquara e veja só estes asfaltos. Pedra por todo lado, neste asfalto, pedra por todos os lados aqui espalhadas, vários buracos, a malha asfalto desfazendo aqui, se desmanchando nessa total precariedade. Isso daí é a falta de manutenção, né, que ocasiona toda essa precariedade toda. Dá para perceber que nesta rua aqui há alguns remendos que foram feitos ao longo dos anos, mas olha só, buracos, pedras e claro, né, fica perigoso aqui para a população, para os moradores. Os carros, esta rua que eu estou aqui, ela é mão dupla, os carros circulam aqui nos dois sentidos. Então é uma rua estreita que já fica perigoso para os carros desviarem destes buracos e as pedras que acabam, a pedra, né, que acaba também atingindo o portão aqui das residências, né, e acaba, é claro, prejudicando para todo mundo e precisa, é claro, de um reparo, de uma manutenção. E nós conversamos com a prefeitura sobre esta precariedade aqui e fomos informados que a partir da semana que vem, uma equipe de serviço público da prefeitura irá vir até o local aqui e realizar toda esta manutenção necessária para este local e, claro, que vamos continuar acompanhando essa situação, não só desta rua, deste bairro, como outras ruas aqui na cidade de Araraquara também, que estão na mesma situação, Ximene. É, a gente tem que cobrar mesmo, fazer esse serviço aí, prestação de serviço à comunidade, porque essa rua está muito esburacada e correndo, oferecendo risco, né, porque as pedras estão soltas, um absurdo para essa região, para o bairro de Araraquara. Obrigada, Murilo, então, pelas suas informações.